Vamos lá, vamos lá Fala galera, meu vídeo de hoje Tá fazendo um TikTok para vocês E hoje vamos fazer algum TikTok de casais Se eu escolhi, escolhi algum daí pra galera Sei lá, se eu inventar em casal aí Miga versus babinha Que isso, que isso Vai ter que ser de casal, se você não tem que passar vergonha Vai ter que escolhi, entendeu? Os escolhidos são muito bom Valeu, Jutropia Só acessar lá e já é fácil Não vamos deixar de fazer as gameplays também Então TikTok novo aí É isso, preparados? Sim, nós estamos preparados Vamos lá, então, é de dança Mas antes disso, puxa o vídeo, bora Bora tirar as dúvidas aí Dedos iguais, meus casais, dedos e... Quais? Dedos iguais Eu não tô lembrando desse vídeo Eu não tô lembrando desse vídeo Eu não tô lembrando desse vídeo Amei Kurium, Edgar, Moruto e... Lembrando que eu escolhi três TikToks pra cada um Ah, você que escolheu? É, a gente tá penado Mas você não passou nenhum vergonhoso não, né? Porque a gente não faria isso com você Mas, tipo... É, a gente já mais faria você passar na... Eu comecei essa farinha Mas eu... É, como que é de TikTok de casal? É o olho de melhor amor É cringe Querendo, lembrando que eu vou filmar o TikToks Então eu vou estar sempre atenta ali Porque eu acho que você é uma câmera mina incrível Câmera mina Câmera mina Câmera mina Câmera, vamos começar agora a primeira dupla A primeira casal aí Taiga e Coringa Já escolhi o TikTok que eles vão fazer Eu achei bem engraçado Bem dinâmico que vai ser esse O potinho com ovo Não sei se vocês já viram, mas... Ah, esse TikTok já saiu Isso Ó, vamos pra vocês agora E ó, deixei esse seis aqui Que tá valendo sem dom pra dupla aqui ganhar Não, pra dupla não Pra... Já começou desunido, né? Pra quem ganhar esse dominho? Porque agora a rincha vai ser grande Tipo, quem... Vou ganhar seis Quem não quebrar o ovo, enfim É, o Batman tá com baixo do lado, ó É, enfim Dá um nome pra essa brincadeira aí Tá bom Boa Tá bom Escrevou o que tem aqui, né? Vai, mãozinha na orelha Acho que eu vou soltar o... Minha moça também Ah, eu comecei de levar a alvada Pode ir? Não, então não Três, dois, uma Tropinha Ela ia batendo no ovo Ah, eu acho que ela não... Vai, 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 vai Eu roubei, eu roubei, eu roubei Vai, tem coisa assim, ó Sabe, vai, eu vou bater sem medo, você é feliz Ó, é o seguinte Essa vez vai rápido Tá bom E mais forte E mais forte Porque eu quero ver o explodir Três, dois, um, valeu A propaganda Essa aqui é do YouTube Três, dois, um, vai Teco, 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 teco Não Obrigado, muito obrigado Mano Eu fui teco no homem, velho Seis anos, William Seis anos, hein? Muito obrigado Nossa, hein? Aí, galera, além de fazer um TikTok Que ainda vou fazer mais alguns Ainda levei seis anos Não, ficou certinho aqui, galera Vocês vão ver aí Então já deixa o like Voltamos para o segundo casal Que devem ter escolhido o TikTok Já deixei tudo preparado aqui, né? Porque tem que agilizar as coisas Não tem segredo Pegar o canudo Você vai ter Não, pegar a bala com o canudo, entendeu? Tá Coloquei oito bolinhas de cada lado Você sabe pegar no canudo ou não? Sim Não, peraí, não Mano, tu é grito Vou pegar esse plástico aqui Ó, preparado Eu nem dei tempo Galera, eu nem dei tempo Meu olho tá ardendo 3, 2, 1, valeu Não Bota, galera Você vai me devagar Eu buguei Ai, quem? 3, só pra 6, só pra tudo Mestre de sugar bala Mestre de sugar bala Mestre de sugar bala Esse mestre é diferente Tô levando a série Tico que toque de casal, hein? Tô levando a série Bora pro próximo Agora que já tem mais dois Pra eles fazer, eu já escolhi Então bora E vamos pro terceiro TikTok Eles estão com o balão aqui Ó, seguinte Vou mostrar o TikTok pra vocês Vale a chala inteira Que? Só esse balão aqui Deixa eu mostrar pra vocês Valeu Ah! Não, não foi! Ele jogou em bruxa Eu não falei Meu Deus, o Kuri é muito desgraçado Ele fez assim com o bagulho Mas ó, isso aqui foi só um teste Eu não vou fazer o TikTok ser assim Mas é porque eu sou um cara que joga susto, tá ligado? Mas agora a gente vai fazer um verdadeiro show elavio. Chega assim, não vai lhe tacar no chão. Foda, vai lhe tacar pro outro. Vai, vai. Quer direção? Galera, coloquei uma regra nova. Sim, já saiu esse tico teco. 3, 2, 1, vai. Nossa! Desculpa, viu? Agora eu ganhei, né? Não! E morreu. Eu gostei do desempenho do meu casal. Deu pra brincar bastante e eu conheci que morreu. Foi guerreira, foi guerreira, foi engraçado que um quer pesar com o outro. Na moral, velho. Guerreira, guerreira, agora vamos para o próximo. É o seguinte, dessa vez eu já pegou um pouquinho, mas não é pesado. Eu não falo pesado porque está fácil. Mas é mais moleque de vocês, entendeu? Mais moleque. Eu estou morta do barão. Ai, mas que dica da dança? Baixate is real. Na dança? Então é com ela. É com você, não. Então, vamos mostrar o TikTok aí que vocês se virem, que eu sei que vocês vão mandar celebrar. Então é isso, bora. Preparados? Quer dar uma treinada antes? Sim, sim, treinadinhas, treinadinhas. Por favor. Ai, não vamos dar soco, não quero empurrar não. Joga de atividade. A gente pode adaptar? Pode, pode, pode. É melhor, quero ver uma criatividade. Deu, a criatividade. Como é que vai ser então? A gente chega de costas, aí faz tipo... Yes! E aí, Jace, lança dancinha. Ah, já sei, a gente faz assim, faz assim. A gente junta, aí a gente olha pros dois coordenadinhos e faz assim, ó, com a cabeça. Tá? Ao mesmo tempo. Fechou, então quer tentar? Vamos. Nós vamos treinar a primeira, mas sem gravar, só pra ver se a gente já tá ajustado com as adaptações do barco. Aí, dum, vai. É isso, é isso, é isso, é isso. Bora, agora é a hora da decisão. Música distorcida. Música distorcida. Esse que tava ficou muito legal. Ficou muito legal. Eu errei tudo! Ficou muito bonitinho! Ficou muito bonitinho! Eu errei tudo mesmo! Não errou não. Ficou muito legal. Esse ficou muito legal. Música distorcida. Que deep web, véi. Que deep web a música assim. Olha esse aqui! Aí ficou na raça! Olha, muito bravo! Pera, a gente nos comentaria nota pra essa dupla aqui. A gente se esforçou muito, vai! Sem querer. Pai, boa sorte pra Dupla aí. Pai, boa sorte pra Dupla aí. É muito tipo web, na moral. Eu tenho um buruto para o TikTok, preparados? É, eu já estou com um gloss aqui. Você já está com um gloss, eu passo o Oscar. É, na minha mão, é na casa. Então, galera, vocês já estão treinando aqui, já treinaram, então agora já estão atores e procurados a falar, né? Treinando que é menina, a gente vai treinar no ano. Então vai. Você tem cheiro de morango. Eu achei que era seguido, tem uma risadinha. Você tem cheiro de morango. Tem uma risadinha e ela fala, é o meu. Você quer fazer um favor de pular os meus vídeos? Porque eu quero te mostrar como você vai gerar esse resultado. Não quero. Você tem cheiro de morango. É o meu gloss. E o gosto é tão bom quanto o cheiro? Quer descobrir? Claro. A Milena errou tudo. Cancela isso aqui, galera. É horrível. É porque ele buga. Ele fala, vou, vou, vou. Não, olha isso aqui, olha isso aqui. Tem cheiro de morango. É o meu gloss. E o gosto é tão bom quanto o cheiro? Você está bugado, velho. Tem cheiro de morango. É o meu gloss. E o meu gloss é tão bom quanto o cheiro? Quer te descobrir? Claro. Eu acho que você se deu. É, esse é o meu gloss. Gostei. Gostei da atuação. Bota nos comentários, galera. Então bora para a última rodada. Agora é o último tigre talk de Milena e... Eu ia falar cega. Milena e Moruto. Ó, eu escolhi um tigre talk assim engraçado porque eu já vi o Coringa passando vergonha desse uma vez. Então eu não escolhi para ele, eu escolhi para vocês porque eu acho que você vai gostar, amor. Eu acho que você tem um talento assim... Talento nato. Talento nato para se vestir. Ah, eu gostei. Ah, eu gostei. Ah! Não! Eu vou pegar uma blusinha parecida com essa, amor. Não é difícil, é só ver janeiro. É, não é difícil. Topa, topa, topa. Eu topo, lógico. Vamos, vamos topar. Tem essa não. Eu já posso trocar as roupas então e... Podemos ver aqui que trocaram os looks, né? Milena, mostra o estilo em cada um dia. Dá uma tia. Gente, eu acho que... Meu olho tá ardendo muito. Ficou bravo comigo mesmo. Você é louco? Gente, eu vou mostrar de novo o que tá com vocês. Já. Já dou uma treinada. Esse vídeo foi gravado faz tempo, né? Eu não lembro a data desse vídeo. Nossa, que vergonha, velho. Imagina a mãe dele ver ele assim, velho. Olha como é que você dançou, velho. Tu fez um... Eu sei lá o que tu fez. Eu vou salvar esse aqui. Eu vou salvar esse aqui e vocês fazem outro. Pode ser? Não, que vergonha. Parecendo crente. Não era pra ele ser empurrado, né? Não, não, não. É sincronizado. Me avisa quando dá pra mim então. Tá, beleza. Tchau. Que deep web é essa, velho? Galera, já deixa nos comentários aí qual o melhor TikTok que você já acha. Nó, que deep web é essa, velho? Eu tô muito boa, né? Que isso, velho? Galera, não esquece. Já segue a gente no TikTok. E finalmente os TikTok ficaram prontos. Vocês viram, hein? Galera, já deixa nos comentários o que vocês acham que ganhou. O casal assim que se saiu o melhor. Eu gostei de todos. Parabéns, Sunshine Passos. Um aninho aí de FC. Muito obrigada, meu amor. Te amo. Tem presente aqui também. É importante. Divertiram, se empenharam. Deixa o like, vota e não esquece que agora a gente tem dois TikToks da Loud. Um de Free Fire e... É verdade, nós temos dois TikToks da Loud. Dois TikToks da Loud. Dois TikToks... TikToks. TikToks. Toks tics. Nós temos dois TikToks da Loud. Um do Loud Free Fire e um do Loud Lifestyle, entendeu? Então, galera que segue lá, já segue lá. Um só de... Flipagem. Lifestyle. Flipagem de Free Fire. Flipadas, é clipagem da Lifestyle. Isso. E um de... É clipagem. Isso. Bem assim. Nossa, que cena, né? Nossa, o tempo do dia a dia. Você segue pra você ver coisas lindas assim, tá ligado? É. E você ainda aprende um pouco de ciência, porque aqui a gente tem um buraco negro. O bia dele ali. Nossa, gente, sei lá, falou de outro buraco. Ele ficou dívida, ele ficou dívida. Então, galera, história... Nossa, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a impureza da Milene e da Taiga. Não, da Milene e da Taiga, não. Da Mi. Olha a cara da Mi, ó. Ó, fica olhando. Fica olhando. Estão prestando atenção, né? Vocês estão prestando atenção ao que ela falou, né? É? Ó. Deixa eu tirar o chat aqui. Deixa eu liberar. Olha aqui, ó. Calma, deixa eu voltar. E você ainda aprende um pouco de ciência, porque aqui a gente tem um buraco negro. O buraco negro. O buraco negro, pra quem não entendeu, é o umbigo do mob. Umbigo. Imbigo. Não, eu achei que você tava falando de outro buraco, cara. Olha isso aqui. Ave Maraia. Tava achando... Olha a cadeia da Taiga, ó. Tipo assim, nossa, no filme isso não. Ele ficou dívida, ele ficou dívida. Então, galera, estoura muito de like, não esqueça de compartilhar com os amigos. Tchau. Tchau.